Nós vamos abrir o programa falando com Hélio Jovem, que é engenheiro ambiental e a gente começa falando sobre algumas alterações na legislação goiana. Hélio Jovem, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui com você. Realmente, a partir do ano que vem, vamos ter mais novidades para o produtor rural, viu? Bom, vamos começar falando, Hélio, sobre essas mudanças, inclusive uma mudança no CAR. O que é essa alteração no CAR? Fabélia, o que acontece? Já existe no Brasil sete municípios, sete estados que já tem o seu sistema próprio de análise de CAR, do Cadastro Ambiental Rural. O que acontece? A legislação é de 2012, o governo federal liberou o SINCAR para os estados em 2014 e hoje, acredite, tudo isso está em apenas dois servidores lá em Brasília. Então, sempre quando dá algum tipo de erro, muitas situações não conseguem resolver do licenciamento ambiental ou obter um licença de desmatamento de uma propriedade aqui em Goiás, porque dá erro no sistema e isso tem uma dificuldade muito grande de ter um contato com o Ministério do Meio Ambiente e agora o estado de Goiás já tornou público que a partir do ano que vem vai criar o seu sistema próprio, igual tem no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Bahia e mais outros dois estados. Espírito Santo também é um deles. Então, com isso, vai facilitar a análise desses CAR que vai ser feito com um sistema próprio aqui do estado. A gente sabe que a Bahia tem um sistema bem fácil, um programa lá, um sistema bem prático para o produtor. E foi a... Na verdade, é esse raciocínio mesmo que o estado quer fazer, ficar mais fácil, mais prático. E foi a nossa secretária que, enquanto secretária de meio ambiente na Bahia, fez esse sistema. Então, a gente já tem aqui um modelo, não é isso? Na verdade, ela é procuradora federal do Paraná e na Bahia, em Minas Gerais, ela prestou consultoria jurídica na aprovação das leis de lá. Então, com certeza, ela está trazendo essa experiência que ela teve na Bahia para Goiás para facilitar. Porque hoje, muitas vezes, Fabela, a gente fica de braço cruzado, amarrado, sem poder fazer nada, porque o sistema do governo federal trava muitas vezes a questão do CAR. Com isso, é facilitar bastante, agilizar esses análises do CAR. Tá, e aí, quando a gente fala assim, que já foi feito o meu CAR, já está analisado, confirmado, vai ter que fazer de novo? Exatamente. Esse é um dos problemas sérios. Por quê? No direito ambiental, Fabela, não existe direito adquirido, porque é direito da coletividade. O que significa isso? Quando tem uma regra nova, automaticamente, você tem que adequar. Então, todo mundo que fez o CAR vai ter que refazer através desse novo sistema que a Semad ainda vai lançar. E, muitas vezes, ele vai ter esse custo. Só que o que acontece? Cada 10 CAR que chega hoje na nossa empresa, aqui, para a gente analisar, 8 já está errado. Então, quer dizer, vai ser uma minoria aí de em torno de 20% que vai ter que refazer para fazer de forma correta. O problema é que, muitas vezes, o produtor faz o CAR, ele não solicita nenhum mapa para saber onde foi colocada essa reserva, onde está a área de preservação permanente e, muito menos, a área de uso alternativo do solo. Tem muitos produtores plantando em área de reserva legal sem saber, porque ele não teve essa informação de quem fez o CAR para ele. E, automaticamente, vai ser corrigido nesse novo sistema que vai ser feito e apresentado em 2024 pelo Estado de Goiás. Hélio, aquele CAR que está correto, está aprovado, já foi analisado, ele pode só repetir as informações lá nessa nova plataforma? Com certeza. Além disso, ele vai ter que fazer algumas adequações, Fabélia. Por exemplo, nós acabamos de ter uma situação aqui em Goiás que chama área de Murunduns. Área de Murunduns não era considerada área de preservação permanente, agora é. Então, ele já teria que fazer essa correção e vai ser feita automaticamente no novo sistema. Inclusive, é um dos itens que a própria secretária falou que está criando por isso, porque no Sincar não tem essa questão de Murundun, que é uma particularidade aqui do Estado de Goiás. E em relação ao custo, ele vai ser muito alto? Não, o CAR é o seguinte, tem de todo jeito, viu? Tem gente que faz de R$ 200, R$ 400, eu mesmo, todos os quase mil CAR que eu fiz é em torno de R$ 1.800 a R$ 2.500. Talvez um pouco mais quando a propriedade é bem maior. Mas vai variar em torno de um salário e meio, dois salários e meio, dois salários, precisa fazer um CAR de forma correta. Já ali com todos os detalhes inseridos. Exatamente. Aí a gente, tem uma falha na legislação federal também, que ele fala que você pode fazer como produtor ou como responsável técnico. Aí o pessoal faz como produtor e não precisa de responsabilidade técnico, não precisa de ART. Isso fica difícil fiscalizar quem fez errado, porque ele fez como se fosse o produtor. Então, certamente, a secretaria vai criar alguma forma agora de ter um responsável técnico e fica mais fácil cobrar quem fez esse CAR. Bom, até porque tem muitos detalhes que só um especialista da área vai conseguir trazer a informação correta, né? Exatamente. Eu que muitas vezes, alguma legislação, ela deixa essa brecha para a própria pessoa fazer como se fosse simples. E eu sempre falo o seguinte, tudo que é regularização ambiental, licenciamento ambiental, outorga, desmatamento, essas autorizações em gerais, gente, sempre entenda a complexidade. Eu que já estou 20 anos na área, tem coisa que a gente tem que ler duas, três, quatro vezes para poder entender e resolver a situação. Você imagina se o produtor que está preocupado com a sua lavoura, com a sua pecuária, ele vai estar preocupado em fazer um CAR. Não tem jeito, tem que contratar alguém que realmente é especialista, entende, porque são muitos detalhes que podem gerar problema e não fazer da forma correta. E isso aí vai gerar problema para o produtor lá na frente, né? Porque, diante disso, na hora que pedir ali essa documentação ali de fazenda certificada, de trazer tudo, ele não vai ter. Exatamente. Aí é aquilo que eu também sempre falo, qual o maior fiscal do meio ambiente? Instituições financeiras. Então, se ele não, imediatamente já fazer a migração para o novo sistema, o Estado de Goiás tem que seguir esse sistema, que vai ser lançado. O órgão, a instituição pública, aliás, a instituição financeira vai cobrar esse CAR. Então, barra os financiamentos, barra os custeios, automaticamente tem que fazer imediato. E aí Obrigado.